Fala galera, beleza? Passando aqui no começo do vídeo pra avisar, né, deixa eu tirar meu fone aqui, antes de começar, né, é assim, avisar que hoje é noite, meia noite, a gente vai tá fazendo uma live aí do God of War Ragnarok, certo? Vou tá tentando fazer aí nos limites, né, que eu consigo, certo? Que é direto do Playstation 4, ok? Então, é isso aí, vai ser aqui no canal mesmo, no próprio YouTube, não vai ser na Twitch, eu queria ter feito na Twitch, mas, eu queria fazer na Twitch, né, mas, como eu tô sem o PC, não vai ser dos melhores fazendo a Twitch, não, vou fazer no YouTube por enquanto mesmo, enquanto eu não consigo arrumar o meu PC, certo? Então, é isso aí, fica ligado aí que, lá pra meia noite, meia noite e meia, eu vou tá começando a live, né, pra gente jogar o God of War Ragnarok, certo? A gente vai, dessa vez, a gente vai até zerar, né, eu não tenho muito mais o que fazer na minha vida, então, eu consigo ficar aí da meia noite, sei lá, até as... até zerar o jogo, né? Que, mano, pelo que tão falando, cara, é o maior, o jogo ele é maior do que o outro, né, do que o God of War 2018, é... e o God of War 2018 eu levei em média ali 5, 6 horas pra zerar, né? Fazendo algumas missões secundárias, parando pra fazer algumas missões secundárias, né, focando em algumas outras coisas, então, o que a gente vai fazer nessa live, né, a gente vai fazer tudo, né, zerar o jogo, fazer as missões secundárias, explorar locais, concentrar a história e tudo mais, certo? Então, fica ligado aí, e curte aí o vídeo, se curtiu, deixa o seu gostei, se inscreva no canal, compartilha o vídeo pra ajudar na divulgação, deixa o seu comentário, e... Ahn... a noite aí, meia noite, partindo da meia noite e meia, mais ou menos, meia noite em ponto, né, vamos dizer assim... Ahn... já vou abrir a live do God of War Ragnarok, então, chega mais lá, que a gente vai até aí virar, até zerar o jogo independente, se levar 3, 4, 5, 6 dias... E a gente vai virar live aí, filho, sem dó nem piedade, então, é isso aí, valeu, falou, e até a próxima, fui! Fala, galera, beleza? Bora lá! Eu tô aqui no Vic, né, pra gente mudar aqui algumas cibernéticas, né, aí, beleza, apareceu. Vamos lá, eu tô com 62 mil, certo? Porque eu queria comprar essa daqui, né, do... Ahn... do Sandevistan. Só que não dá, né, eu esqueci que não é só dinheiro que falta, eu preciso aí de 15 em reflexos, né, 15 pontos, e eu não tenho, certo? Então, vamos nos contentar com essa daqui, né, que a gente tem aí 8 RAMs base, certo? O tamanho de 7 buffers, né, com 5 espaços, ok? Vamos comprar essa daqui, certo? É... De olhos, eu posso comprar essa outra aqui, que me dá mais modificações, né, e é o que eu vou fazer, essa óptica, né? Aqui também eu preciso de 8 em inteligência e 7, 8 em inteligência, né, pra aumentar ali a RAM. É... Nas pernas eu posso comprar o de pulo mais alto, né, ou o double jump, certo? Só que se eu comprar não vai sobrar nada pro Sandevistan, né, eu quero guardar, porque não falta muito. Então, ele é 28 mil, né, então, um pouco carinho. Nos braços eu poderia comprar, né, qualquer um desses daqui, principalmente o monofio, né, que, cara, ele é bem roubado, ele é bem roubado, eu já vi já, ele é bem roubado, certo? Mas eu vou comprar os braços de gorila, porque... É... A gente logo vai começar a fazer as missões ali de... Ó, 31 mil, cara, de dinheiro que a gente gastou já, hein? 31 mil euro dólares, hein? Caralho! É... A gente já vai começar as missões da luta de boxe, né? E é bom ter os braços de gorila, certo? E eu tenho aqui dano químico, dano elétrico e dano elétrico. Dois danos elétricos, né? Esse aqui é o dano físico, normal. Eu vou botar o de dano químico, certo? E aqui... Vamos ver o que nós podemos colocar aqui. Certo? Nos hacks rápidos eu tenho... Reiniciar... Reinício óptico. Curto circuito. E... Ping. A gente vai passar também ali no local, né? Pra comprar mais hackers. Certo? Mas eu acho que eu tenho algum de criação aqui, não tenho? Não, eu não tenho. Então vamos passar lá no... Na vendinha ali. Deixa eu ver se eu acho aqui. É... Cadê, cadê, cadê? Tá, deixa eu ver se eu colocar... Ah, tá. É vendedor, medicânico não se inclui, né? Tem a opção só pra medicânico. Então tá, vamos aqui em vendedor. Ahn... Tá o mais... Nossa, cara, o mais perto é lá do outro lado. Ah não, é esse aqui, é o mais perto. Só que eu não sei se esse aqui vai ter alguma coisa que presta, né? Vamos nesse aqui. Primeiro. O mais perto é o mais perto. E aí... Depois a gente continua. Eu quero ver também depois pra comprar um veículo melhor pra gente. Comprar um carrinho mais legal. Já apareceu algumas opções já. Né? Então... Não vai demorar tanto assim pra gente conseguir comprar algum... Algum carrinho legal. Certo? Daqui a pouco eu já consigo a grana já pra gente comprar. Deixa eu chamar aqui a nossa moto. Vamos... Vamos com a moto do Jack. Vamos com a moto do Jackson. E aí, beleza. Ah, tá, era eu que tava buzinando, nossa. Opa, peraí que é pro outro lado. Nossa. Nem vi o carro aparecendo do nada. Ok, vamos lá. Torcer pro jogo não dar nenhum problema, né? Ele começou a crachar depois da atualização que teve agora há pouco. Torção 1.61. Vamos torcer pra não dar nenhum problema, né? Vamos lá, a gente vai... Depois fazer essa missão do Meet, né? Eu vou fazer dessa forma porque eu... Se eu não me engano, ela é rapidinha, então... Não tem... Não tem muito o que fazer, né? E também pra gente... E também um vídeo um pouco mais rápido pra avisar, né? Hoje a noite a gente vai ter... Eita, porra. Hoje a noite a gente... Opa, a capa, o que ela quer? Ah, tem um quadro, é turbo? Eu acho que é esse carro. É o azul, é o azul. É esse aqui que a gente vai comprar. Esse quadro é turbo, ele é bonzinho também. Como é um carro ruim, né? Ele é bem veloz. Acho que ele chega ali um pouco mais de 240 de velocidade, né? Mas inicialmente a gente vai comprar ele até a gente poder... Tem um financiamento... Um financiamento, ó... Um poder aquisitivo maior pra poder comprar... Um outro carro, né? Que ele fica do lado de um apartamento... De um... Mais caro, né? Acho que ele é 50 mil o seu apartamento. Ok. Peraí que é lá na frente. Aqui não. Desculpa aí, tia. Ai, que maravilha. Chamar a polícia. Merda. Deixa eu correr lá dentro. Comprar as coisas e vazar. Cadê o funcionário daqui? Cadê o funcionário dessa merda? E aí, irmão? Você tá jogando um play aí? Ou você tá jogando um celular? Vou falar com você. Aí. O que você tem pra vender pra mim aí? Vai. Deixa eu ver. Aí. Temos isso aqui. Choque sônico. Emitir uma frequência em alta... Dentro do crânio do alvo. Alguns dizem... Tá custa 6 de RAM. E dura 45 segundos. Ele recarrega em 1 segundo. Prejudicar movimento. E... Redefinição de sistema. Assovio. Curto-circuito. Tá, deixa eu ver aqui. É... Peraí que nem aqui não. É aqui, ó. Eu tenho reiniciar. Óptica. Eu não lembro quais que eu tenho. Memória formatada. Choque sônico. Contágio. Curto-circuito. Superaquecer. O que que é isso aqui? Solicitar reforço. Iniciar óptica. Metal. Ping. Defeitos cibernéticos. Teava a arma. Tá, vamos começar aqui. Teava a arma. Vamos comprar o choque sônico. E mais um. Vamos comprar o de superaquecer. Cadê? Acho que é esse aqui, ó. Não. Qual que é o de superaquecer agora? Efeito cibernética. Ping. Para a gente indicar o movimento. Iniciar. Tá. Aqui, superaquecer. Pronto. Vamos comprar uns. Usar estes. Sobre os alí 26 mil. Vai dar para a gente comprar depois. É. Os que faltam, né. Eu vou tirar. Esse reiniciar óptica aqui. Porque, né. Botar aqui o super sônico. Superaquecer. E ter a vara arma. Ok. Não. Deixa eu sair fora daqui. Agora vamos gastar esses 5 pontos, né. Nos. É. Nos hacks rápidos, né. A gente tem aqui desbloquear daemon. De vulnerabilidade em massa. Reduz a armadura de todos os inimigos. É. Na rede em 3% por 3 minutos. Olha só. Vamos aumentar aqui para. 30% por 6 minutos. A gente pode botar para dormir as câmeras. Aumento em 20% do período de brecha. Protocolo de invasão. Melhor demo de mineração de dados. Isso aqui é para ganhar dinheiro, né. É. Se bem que não seria ruim esse aqui, né. Tipo de hack rápido. Nós temos aqui desbloquear. Especialidade de criação de hacks. Rápidos incomuns. É. Eu posso. Eu acho que eu vou colocar nesse aqui. E botar 2 pontos aqui. Que é para a gente farmar uma grana também. Certo. Vamos ver o que a gente consegue fazer agora. Vamos ver se a gente consegue encontrar aqui. Alguma situação de roubo, né. De assalto. Para a gente poder testar nossos equipamentos novos, né. Porra, né. Não estou batido não, caralho. Bateu de novo. Maravilha, né. Ok. Vamos lá. Testar aqui. Acho que por aqui não vai ter nada. Eu acho. Aqui não vai. Tem que seguir aqui embaixo. Vamos lá embaixo ver. A gente pode testar também até os braços de gorila, né. O braço de gorila foi com que a gente deu um suco carregado. Isso é bom. Isso é bom. A gente pode ganhar até uma grana legal também. Fazendo as missões de box. Ok. Tentar. Tentar. Tentar a karma aqui. Eu não consigo. Na mão. Ok. É ali embaixo, né. Aí, beleza. Aí daí. Na mão. Ó. Ficou a fumacinha ali. Ok. Então temos que super aquecer. Ter a vararma. Protocolo de invasão, né. Ping. Curso de curto. Choc sonico. Vamos testar o choque sonico. E o que que acontece. Aí dá uma interferência na cabeça dele. Ele fica bem perdido das ideias. É mais rápido. Rapidinho se recupera? Que merda, hein. Tá. Vulnerabilidade em massa. Então a gente tem que colocar um C. Um C. Cinco cinco. C. Um C. Cinco cinco. E aí é que a gente tem. BD. Um C. Pronto. Conseguimos tudo. Então. Todos vão ficar vulneráveis agora. E bora. Travar a arma dele, né. Travar essa arma aqui. E se eu consigo travar mais alguma aqui. Eu quero... Não, não. Tá. Vamos para cima, vamos para cima. E... Não, não. Toma, toma. Uh, uh. Calma, 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 calma. Aqui. Não, não, não. É nele, é nele, é nele. Tem a boa arma. Preciso ter a arma daquele ali também. Toma. Nossa. Que muqueta. Deixa eu travar a arma desse aqui. Não dá para travar a arma aqui, mas ele superaquece aí, vai. Enquanto passa o carro do ovo aí. Toma. 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 Toma, muqueta. Beleza, beleza. É, vai ter que ficar o barulho aí, galera. Não posso fazer nada. Deixa eu correr aqui. Toma, vem, toma, vem. Toma. Toma, toma. Toma, toma. Aí sim, fomos na mão, hein. Tem uma aqui? Você é inimigo não, né? Você não é inimigo não, né? Hã? Ah, caramba. Pera aí, vai. Deixa eu passar o carro do ovo que eu volto, vai. Ok. O carro do ovo já foi embora. O do ovo da laranja também, né? Já voltamos aqui. Certo. É... Já eu fiz lá o que... O que tinha que fazer, né? Deixa eu só ver como é que fica esse capacete aqui. Tá, fica legal. Fica legal. Não fica ruim, não. Vamos deixar... A roupa aqui. Não temos nada ainda. Nem aqui, né? Tá aqui. Eu vou ver se eu consigo construir mais, né? Daquele outro lá. Bom, e a granada, por enquanto, o 9 vai ter que dar. Ah, tá. A gente liberou aqui os hacks agora, né? Então, nós temos aqui o assovio. Prejudicar movimento. Ping. Defeitos de cibernética. Curto-circuito. Trava de mídia. Trava arma, né? Superaquecer. Contágio. Choque sônico. E solicitar reforço. E aí, quando a gente for comprando os outros... Os outros... Os outros hacks, né? A gente vai liberando. A gente vai liberando, né? Os outros pra poder construir. E ainda faltam muitos pontos, cara. Pra poder chegar aqui. E criar a arma lendária. Mas, enfim. Vamos lá. Não vou fazer nada demais agora, não. Ah, peraí. Aqui vende, não é? Não é que não. Aqui vende as coisas também, ó. Vamos ver o que a gente tem aqui. Quero ver o que tu tem aí pra vender. É isso aí. Deixa eu ver aqui o que você tem aqui. Não, não, não. Sai. De criação. Não, né? Pra ter comprado. Nossa! Quanto que foi esse negócio que eu comprei? Foi 21 mil essa merda. Não, que merda que eu comprei aqui? Foi isso mesmo? Foi 21 mil, cara. Que merda que eu comprei aqui? Uma arma azul. Nossa senhora. Não, peraí, cara. Deixou download aqui. Peraí. É. Ai, que droga. É, vou ter que download aqui. Peraí. Pronto. Agora sim me devolver o meu dinheiro. Mas eu ainda quero olhar o que tem aqui. Só que eu não vou apertar X em nada. Ah, se fudei. Vou apertar X em nada aqui nessa merda. Agora mudou. Agora tem outras armas, ó. A sentinela aqui. É essa aqui que eu queria ter olhado, ó. Beleza. Interessante. É, não tem nada aqui pra gente. É. As armas aqui extremamente caras, esquisitamente, né? É, isso aqui eu não vou comprar nada porque a gente não precisa ainda. Talvez eu, acho que eu vou comprar só esse aqui. Porque é o que a gente mais precisa. É o único, eu não sabia que era esse aqui, né? Agora já foi. Ok. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, agora a gente consegue construir tudo o que a gente quer. Quase tudo, pelo menos, né? E também dá um upgrade, né? Aqui na sentinela. O que faltava era isso aqui. Vou dar mais upgrade aqui. Mais um. Mais um, vai faltar. Vou dar mais um upgrade só. Exato. Faltou esse aqui do branco e faltou o azul. Tá bom. Vamos lá falar com o Mitch. O Pambus, mais um leve de criação. Interessante. Vamos lá com o Mitch. A gente vai levar um carro desses embora, hein, galera? Peguei emprestado por vocês aqui. E aí, Mitch? É, cara, eu entendo. Sei. Uhum. Ele se chamava Jack. Como é que ele foi? Que nem todo mundo em Night City. Enfim, sim, bora. Me ajuda com o trem aqui. Bora, o que você quer? Umas pontas soltas. Último adeus. Eu não quero ter que fazer isso só. Eu te ajudo, pode deixar. Eu te ajudo. Tô aqui pra isso. Tudo bem pra você dirigir, né? É. É, tranquilo. Nós vai dar um rolê. Uhum. E pra onde? Dá pra ver que você é urbano. Você quer saber de tudo. Agora e pra ontem? Exatamente. Tenha paciência. Vê. Não é muito comigo, mas... Aqui nos Aldecaldo, tudo fica entre família. Esse carrão aí era do Scorpion. Agora é propriedade minha. E minha outra belezura tá do ladinho. Os dois carros são maneiros. Pode apostar. Por essas bandas, esses carros é nossa vida. Compreendeu? Sim. Eu levo do Scorpion. E tu monta o outro. Ok. Tá, beleza. Vambora. Sim, bora. Me segue. Pode deixar. Vai ter a vada que emite. Desbloqueei aí. Ah, tá. Eu levo do Scorpion. Não. Ué, esse aqui é o carro do Mitch? Achei que aquele ali que fosse. Mitch, tá me ouvindo? Isso. Mas dirige mais e fala menos. Tá bom, tá bom. Tenha calma. Não precisa ser agressivo também. Vambora. Dirige aí que eu tô indo atrás. Pois é, isso que eu ia falar. Não curto muito o funeral. Tu e a morte não combinam mesmo. Como se a culpa fosse minha. Não acredito que o sabor ou me botar nessa porra desse chique. Nem pra você enfiar ele na tua cabeça. Tomara que a gente chegue logo. Falando nisso, tamo indo pra onde? Não faço ideia. Menor ideia. Pô, mas que garotinho ingênuo. Tão tranquilo, tão acomodável. Ô, carai. É pro Scorpion. Acho que é o último pedido. Assim tá bom pra você? Ótimo. Aí não vai ser monótono. Sim. Você tá indo pra ponte caída. Aqui fica depois daquela colina. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Nossa, o carro pode ir sozinho. Tá desligado. Eita, que que é isso aqui? Veio o corpo do Scorpion. Caralho, Mitch. Que porra é essa? Relaxa, Vi. É o que o Scorpion queria. Queria que tu enfiasse ele no porta-malas que nem um estepe? Não. Ele queria ser trazido pra cá. E que sua partida fosse um estouro. Nós coloca ele no volante, encharca o carro, Daí taca fogo e empurra no penhasco. Bom, se é o que o Scorpion queria. Pois é, o nome dele faz todo sentido agora, né? Disse mais de mil vezes que queria isso tudo. Ok. Pega aquela gasosa ali pra mim. De novo eu tô com fone. Ao contrário, mas eu acho que não tem problema, né? Vou pegar essa gasolina aqui. Vai lá, coloca no banco do passageiro. Ok. E aí? Então, o motorista já tá atrás do volante. Não vamos perder tempo. Só dá umas horinhas que ele explode que nem balão. Aham. Eu vou empurrar agora? Beleza. Simbora fazer esse show na estrada? Bora. Então bora lá. Aê, caralho. Já botei um pano na gasosa. Você acende e eu empurro. Vixe, mas isso vai dar merda. Aonde que eu acendo isso aqui? Aqui, ó. Bota o foguinho aí. Tá queimando. Rápido, antes que exploda. Manda pro saco. Gastrada a ser gentil com você, maninho. Cadê? Cadê? Mas não estourou não, cara. Cadê? Fuliz de cinza. É sempre que sobra. Cadê? E aí? Que tal uma brecha? É. Tá bom, né? Eu aceito. Essa é a ideia, né? Beleza. Então vem. Ok. Cadê? Ah, nada como tomar uma geladinha. Concordo. Aí. Que a culpa é sua, que ele morreu. É, mais ou menos, né? Foi bem rapidinho, mas... Caramba. Bem na hora certa. Escuta só. Tinha uns trem dele que você devia ficar. Tipo esse amuleto da sorte. Já bem isso. Todinho seu. Ok, né? Que isso. Que bicho feio é esse? Faço a menor. Mas tava sempre com o Scorpion. Vai saber. Escuta só. Eu vou ficar aqui um cadinho, beleza? Curtir um pouco de paz. Tudo bem. Eu vou embora, então. Ó. Se você quiser, pode voltar com o meu carro pro acampamento. O que tu achar, me ó. Ah. Agradecido, véi. Por hoje. E por me tirar daquela merda antes também. Ei. Você é gente boa. Muito gente boa mesmo. Ok, Mitch. É nóis. É nóis. Eu achei que eu tinha ganhado um ponto. Mas, né? Vamos vazar daqui com o carro dele. Se o jogo deixasse, né? Tô tentando sair com o carro, o jogo não deixa. Ó. O jogo não deixa que eu sair com o carro dele. Beleza, jogo. Beleza. Ok. Tem que chamar minha moto agora. Ok. Tá. O que que nós podemos fazer agora que ela vem a porra do carro do ovo de novo? Pera aí. É, galera. Eu vou finalizar por aqui. Não tem muito mais o que a gente fazer. Eu ia fazer aquela missão ali, mas... Vou fazer em off mesmo. Só pra gente ganhar um XP. Pra upar os levels, né? Pra... A gente focar só nas missões principais, né? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Valeu, falou. E até a próxima. Fui.